Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Obrigado Rolê? Foi o tempo que nós dava rolê, mano Tá falando foco agora no SBK lá Ele tá treinando lá? Foi bem no treino? Lá tem um 4-3 hoje, o menor tempo dele Porra, legal, vai Tem colocação já? É, vai ter mais um treino agora uma hora Entendi Vou aqui buscar umas pecinhas e já volto Eu tô saindo também É, tá bom É, 50 reais 58 reais só por causa da carenagem Quer lavar hoje? Só espera aí Tá bom Baixei, hein? E aí? Tudo bem? Bom dia Agora quanto pra lavar essa aqui? Puta, não sei quantas tem na frente É, 5 Mas se você quiser deixar Eu fico até 5, 6 horas Beleza, não vou levar na casa Deve voltar Então tá bom Te espero aí Então é isso aí Muito obrigado a todos vocês É um sucesso Nossa lavagem tá Agradando a gregos e troianos Estamos indo aqui na Lórix Agradando a gregos e troianos Sabadão Sabadão, 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 sabadão Essas coisas não podem acontecer, mano Mas tudo certo Olha lá o tiozão Piloto de fuga Ai, cara É cada um, mano Ah, tio É isso aí Sempre não esquecendo De agradecer Todos vocês Inscritos Não inscritos No meu canal Os que comentam Obrigado, obrigado Obrigado Saverex Saverex socada Lembrando que amanhã Estaremos lá no Derrubados E hoje Antes de 18 horas Estaremos lá no Pier Lá em Santos No emissário Submarino Acho que é isso Na mudança de nome Na pista que tem lá Vai ser feita uma homenagem Lá ao Alexandre Magno Abrão E lá nós daremos um apoio Lá É... Numa arrecadação Da bilheteria Que vai haver Arrecadação da bilheteria Não A bilheteria do show Que vai haver em Santos Da banca Não sabemos ainda a data Divulgaremos esses vídeos Que serão gravados Hoje lá na pista É... E aí divulgaremos a data Porque a bilheteria Desse show Será em benefício Da pista É... Então é isso aí, obrigado, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo